Então tá, tô de volta Por onde eu começo a falar pra vocês? Acho que já vai fazer um mês quase que eu não posto vídeo no YouTube Eu fiz algumas lives assim pequenininhas, mas tipo, não conta Aconteceu muita coisa, mano Por onde eu começo? Primeiro eu fiz essa tatuagem nova aqui no meu braço Se você me segue no Instagram você já viu Quem não me segue vai me seguir Uma coisa que muitas pessoas notaram é que Acho que há umas duas semanas atrás Eu deletei alguns vídeos meus E deletei todos os posts do meu Instagram, tudo Porque eu tive uma briga feia com a Águia, que é a minha namorada E a gente terminou E depois de uns quatro dias a gente voltou E eu coloquei tudo de volta, tá tudo bem agora A gente tá namorando de novo E teve esse incidente Que a nossa briga Como vocês já viram no título desse vídeo, mano Eu tenho uma surpresa pra vocês Que há um ano atrás Um ano certinho Vocês estão ligados que o bagulho era doido mesmo Hardcore aqui no canal, né? A gente ia pro Rio, balada Era todo dia bagunça E esse verão, mano Vai ser um estilo diferente Mas tão caótico quanto o ano passado Eu não ia conseguir, sabe? Fazer faculdade, trabalhar E... Mesmo sem a Águia e tudo E... Então... Adivinha quem voltou pra Tóquio pra morar comigo? Tcharam! É... Então é isso Eu, tipo, ia fazer surpresa Mas eu já tinha postado no... A thumbnail vai ser a sua cara Nesse vídeo Então... Mas é isso Lá tá de volta, gente Pro canal A gente vai ficar morando junto Ele chegou ontem à noite Aqui em Tóquio Já trouxe as coisas nele A cama e tudo pra ele ficar É... Como eu tenho a faculdade Eu tenho trabalho Aqui em Tóquio Tem várias coisas pra fazer E o Léo é um inútil da vida Que não tem nada Vai ser assim A gente vai gravar vídeo junto Eu vou gravar vídeo sozinho Ou o Léo pode gravar vídeo sozinho E como o Léo vai ter mais tempo Ele que vai ser, tipo... Como fala? Vai tá encarregado Nas edições do canal Então eu gravo O Léo edita Posta Grava, edita e posta E como o Léo Assim... A gente fala em japonês às vezes Em inglês Mas como vai ser, tipo, tudo em português Demora muito tempo Pra colocar legenda Vocês estão ligados? Eu já falei isso, tipo, 10 mil vezes aqui no canal E é isso A gente tem vários planos Como o Léo tá aqui A gente vai recomeçar as aulas do curso de japonês Que... Eu tinha parado, acho que já faz, tipo, uns 2, 3 meses atrás E muita gente gostava de fazer Muita gente ainda me pergunta se eu ainda tô continuando a fazer E... Eu vou anunciar tudo no... Eu vou lançar o curso de novo Eu vou começar as inscrições Nessa sexta-feira ou sábado? Sábado ou sexta-feira? No final de semana Dessa semana Hoje é dia 17 Então vai ser dia 22 ou 23 Alguma coisa assim, entendeu? Então... Se você tem interesse, fica atento A gente vai postar os detalhes, assim No vídeo Acho que no Instagram Ou naquele, tipo... Sabe o novo... Você fez aquele novo aplicativo do Instagram? Que eles lançaram? Ah, aqueles threads lá É, threads Então, naquele negócio Tipo um Twitter fake Eu vou postar lá Então se você ainda não segue a gente no Instagram Ou nas outras... Redes... Redes sociais Redes sociais Segue a gente lá Que a gente vai ficar postando Se você tem interesse, é claro É, vai ficar postando... Vai postar mais vídeo Então fica ligado nos próximos vídeos também Que vai estar anunciando com detalhes, assim... Tipo, como é que vai funcionar isso tudo, assim... Da última vez Foi bem complicado O curso Porque, tipo, só dava pra pagar Assim, aceitar... A gente só tava aceitando o pagamento No... No Paypal A gente só tava, tipo, aceitando o pagamento Em Paypal Era muito... Muita treta pra fazer O cadastro do curso Só que dessa vez a gente vai melhorar Vai fazer uma... Eu fiz um update no... No... Como fala? No sistema No sistema A gente já sabe como é que vai funcionar Fazer pra funcionar direitinho Então vai ficar muito mais fácil pra vocês Muito melhor de aprender E... E muito mais fácil de conversar com a gente também, né? Se vocês tiverem alguma pergunta mais, tipo, pessoal A gente vai estar criando... Uma hora, um tempo Pra vocês... Pra gente conversar com vocês Tá bom? E agora Pra mostrar a motivação do Leo Aqui em Tóquio Ele vai pular aqui no Rio Que a gente entrou no ano passado E, tipo, é muito sujo Deixa eu mostrar pra vocês Hã? Fica, fica, fica Ó o físico de grilo Ó o físico Ei, ei Playboy Vira a bunda Vira a bunda Deixa eu ver a bunda Será que dá pra ir pular direto? Como assim? Porque tem pedra também aqui, né? Eu não sei como é Você tem que... Você tem que pular de cabeça Assim, entendeu? Vai! Três Dois Um E aí? Caraca, tá mó pôr Sério? Gostosão? Não vou ser água? Deixa quieto Deixa o calor aí Empenho o quê? Vem pago Vem pago o quê? Cês não tem noção do calor que tá aqui 38 graus Fez hoje, né, não, Léo? E a porcaria do... O ar-condicionado lá de casa não pega, mano A gente, tipo, sabe? Eu levei o Léo pra faculdade Pra minha faculdade hoje Pra gente, tipo, fugir do calor, entendeu? Tá muito quente aqui Não, mas fala sério, né? Vai ser legalzão, né? Tipo, dessa vez, assim E da última vez que você... Da última vez que o Léo tava aqui, pessoal Era, tipo, muito caos Porque eu tava, tipo, numa... Uma era dark, entendeu? Aí era só bagunça e caos Só que agora a gente tá, sabe? Entra o calmo Stable A gente tá mais estável Então, vai, tipo, dar pra meio que focar junto, entendeu? Tô, dá mó medo, não dá pra enxergar, hein, mano Hã? Tá mó feita Você é mó tão rirão, né? Você tá doido, mano Vai, vem! Aê! Eu vou te... Caraca, bati o saco na água You and me Gotta roll out of the sea Don't let it go We can make some more We can live forever É bom que aqui É longe do centro E não tem piranha Eu tenho... Eu tô com tanto pavor das piranha Que eu entro no Rio de Aliança Não, bro, we back! We back! Dá pelo, bati minha mão Sai da frente Crazy spin Crazy spin Crazy spin Já ou me já? Mas é isso Primeira parte do vlog Encerrada Olá pessoal A gente já tá aqui de volta em casa Segunda parte do vlog A gente fez a janta Eu vou mostrar pra vocês Primeiro o Leo tá comendo natô Com arroz Natô é ovo podre Aqui do Japão Ovo não Ovo podre não Feijão podre Com ovo Esse ovo Eu que fiz Tem... Como chama? Atum Atum Maionese E sal Nesse ovo São dois ovos Próximo a gente tem brócolis Com esse molho French 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 E tomatinho com sal E o meu É o mesmo ovo Com atum Maionese E sal Aí arroz Eu joguei um pouquinho de Óleo de olívia Como chama? Óleo de... Como chama? Oliveira Oliveira Alguma coisa assim Joguei essas algas japonesas Que já vem... É? Alga coreana Alguma coisa assim o nome E um potinho aqui de curry Pra acompanhar Então esse aqui vai ser A nossa janta cabulosa Agora eu... O Leo vai aprender Uma das melhores lições da vida dele Que a gente vai começar a assistir Prison Break agora Tá ligado, tá ligado, tá ligado A gente vai comer aqui rapidão Assistir um Prison Break E tomar banho Pra depois a gente já começar A editar esse vídeo Eu tenho que ensinar o Leo Como editar Porque ele é um bosta E não sabe de nada Então essa vai ser a minha noite E o Leo Ele parece que vai ir Para o aniversário da amiga À noite Então eu vou editar Tentar postar esse vídeo ainda hoje E... Vejo vocês daqui a pouco Vale? 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 Vale O brocolis tá um pouquinho congelado Você morre? Você sentiu o gelinho? Vale? Vale? Levanta água Eita pra lá Então tá pessoal Tamo de volta aqui Já são Agora Deixa eu ver o horário aqui Já são Duas da manhã O Leo já tá lá em Shibuya Que é a cidade aqui do lado Ele foi pro aniversário da amiga E tudo E eu tô sozinho aqui em casa Tô editando o vídeo Como deu pra ver ali na cama Eu queria aproveitar Que eu tô sozinho aqui agora Tipo Filmando essa última parte aqui do vlog E mostrar pra vocês Como ficou o meu quarto Tá bom? Rapidão pra vocês verem Lá na cozinha não mudou nada Aqui também não mudou nada Eu coloquei esse Negócio aqui Que a Águia me deu É tipo um Álbum, entendeu? Que ela fez pra mim Com essas fotos aqui Deixa eu mostrar pra vocês rapidão Deixa eu ver isso aqui do Natal Entendeu? Tem as fotos e tudo Merry Christmas E uma cartinha dela aqui Bonitinha aqui E ficou assim Aqui tem uma televisão Que eu trouxe Eu não sei se eu mostrei Nos outros vídeos Veio bem recentemente Não liga pra Aquela cabeça não Que a Águia Ela é uma estudante Daqueles negócios De fazer Pintar cabelo Decorar cabelo Entendeu? Então ela tem esses negócios Pra usar na aula E E tá aqui A minha cama Eu dei o que A Águia meio que Decorou essa parte aqui Ela colocou algumas fotos Na parede Esses negócios aqui Sabe? Meio que tipo Marcando o território Assim mesmo A mesa tá aqui agora Porque eu tô editando Mas A cama do Léo Tá aqui dentro Eu não sei se vai Dar pra ver direito Mas isso aqui É tipo um sofá cama Entendeu? Você meio que dobra Desdobra ele No caso, né? E ele fica Parecendo uma cama E Lá em cima, mano Agora só tem Um monte de roupa Como dá pra ver ali, ó E um monte de roupa Tá uma bagunça lá em cima Por quê? Porque tá um calor, mano Que vocês não têm noção Tipo, se eu colocar Um ovo Numa frigideira E deixar lá em cima Agora Quando eu acordar Eu vou ter o café da manhã Preparado já, entendeu? Mas vai ficar mais ou menos assim Aí ele coloca a cama dele aqui Dorme nas ruas aqui A gente trabalha aqui Também tipo Editando os vídeos À noite E tudo vai ficar assim Bem debaixo do ar-condicionado Que é uma bosta Esse ar-condicionado Ah, esqueci de mostrar Aqui em cima da televisão Eu fiz tipo esse quadro Eu comprei em uma loja Aqui perto Isso aqui é um papel Que vira tipo uma lousa Deixa eu mostrar pra vocês E dá pra escrever aqui E arrugar, entendeu? Hoje de manhã A gente ficou Eu trabalhei até às cinco Perto aqui de casa No meu trabalho E voltei pra casa Às seis da manhã O Lá tava acordado ainda A gente ficou Até umas dez da manhã Conversando E só escrevendo ideia Aqui nesse Nessa minha lozinha aqui, mano Então E é isso O vídeo vai ficando por aqui, mano Amanhã eu vou ter aula Provavelmente eu vou levar o Léo Junto comigo Então eu espero que dê pra gente Filmar alguma coisa na faculdade Aí ele já edita E a gente já edita E posta Porque agora que ele tá aqui Eu realmente não tenho mais Tipo, sabe Desculpa pra dar Pra não estar postando vídeo Então é isso, pessoal Eu vou continuar editando Esse vídeo aqui Assistam outros vídeos No canal também Eu tenho certeza Que vocês vão gostar De pelo menos um vídeo Eu só falei Acho que no último vídeo Que eu postei Então, tipo, há um mês atrás Que eu criei aquele negócio De membros do YouTube E eu tô postando Tipo, coisas do meu dia a dia Música que eu tô ouvindo Rolê Que eu não posto no Instagram Eu tô postando, tipo, tudo Nesse lugar, assim De membros do YouTube Dá pra você acessar ele Pela página oficial do meu canal Acho que tá no canto direito Em cima Então, se você tem interesse De ver como é o meu dia a dia Meio que por trás das câmeras Entendeu Dá uma olhada lá Se inscreve lá E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Que se Deus quiser Vai ser amanhã Só se Deus quiser Tá bom Porque 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 o que é? o que é? o que é? o que é? o que é?